Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! Bem-vinda de volta! Estou queimada da Califórnia, Pandamenses! Queria começar dizendo que a galera que assistiu a live de domingo de House of the Dragons sobre o sétimo episódio da primeira temporada assistiu a live só com o Panda fiquei sabendo que vocês amaram estou pensando em me aposentar Até parece! Eu hablo muito Pandamenses habla médio Não, na vida normal por opção, ele habla médio Médio tendendo para o pouco Isso, mas por opção, tá gente? Mas eu acho que se as pessoas estão gostando muito eu posso me aposentar já Eu deixei meu legado Aconteceu, entendeu? Já foi Exato Eu queria agradecer muito primeiro a todo carinho de acolhimento com o Panda eu sei que vocês foram super parceiros com ele no domingo durante a live achei muito fofo e enquanto isso eu estava na San Diego Comic Con e eu queria muito compartilhar um pouquinho do que foi essa viagem com vocês e foi uma viagem que me fez ressignificar muita coisa e eu acho que o Panda também porque a gente conversou muito quando eu voltei e eu queria muito gravar esse vídeo aqui falando um pouco dessas experiências pessoais que por mais que a gente trabalhe há 13 anos junto, né? dentro do universo do Coxinha Nerd e criação de conteúdo a gente está constantemente aprendendo sobre a gente evoluindo mudando o nosso conteúdo abandonando coisas e eu tive um tempo de qualidade sozinha nessa viagem e eu refleti sobre várias coisas uma delas é sobre eu até conversei com algumas pessoas da área de entretenimento que estavam na viagem também e eu fiquei falando assim cara pra gente que é fã é muito difícil lidar com o cancelamento de uma série por exemplo a gente olha pro cancelamento e fala cara, por que vocês fizeram a série engajaram as pessoas na série e de repente com as pessoas todas ali empolgadas pra uma próxima temporada pra continuação da história vocês simplesmente cancelaram é, qual o valor de juntar tanta gente, né? é não é mais porque não é só sobre o propósito que você tem sobre o seu produto sim existe uma intenção de comunicar alguma coisa sim desistir dessa comunicação e virar as costas para as pessoas que vocês juntaram tem um resultado exato você gera um impacto muito negativo exato e aí eu fiquei pensando ao longo dos anos durante toda a nossa criação de conteúdo a gente iniciou projetos e parou projetos e pela primeira vez assim eu saí um pouquinho do lugar do fã e me coloquei no lugar de empresária de fato que é o que a gente é a gente é dono de uma empresa e o nosso negócio é o nosso conteúdo a gente cria o conteúdo espontaneamente cria produtos novos para vocês espontaneamente o que faz a gente parar de fazer algum projeto são vários fatores mas eu acho que o fator principal é a gente enquanto empreendedor e dono da marca não se identifica mais com aquele projeto ou não vê sentido mais em fazer aquele projeto e aí a gente acaba cancelando descontinuando por exemplo durante a pandemia no inicinho da pandemia a gente criou um game show chamado Panda Game Show sim e esse game show ele agitava muito a gente eu lembro disso assim todas as lives que a gente fez porque tinha o preparo anterior tinha a forma das pessoas interagirem com ele tudo meio ali ao redor era tudo muito muito e aí a última live que foi a de Halloween em 2020 e eu não esqueço vocês vão entender porquê eu terminei a live com uma crise de ansiedade muito grande uma Leia espirrando normal né sempre ela tem alergia ao gravar a internet ela é geração Z não gosta de se expor mas a gente terminou a live de Halloween e eu passei muito mal de crise de ansiedade e fui parar no hospital de tanto que me deu pico de excitação e euforia né na live então sustentar um game show com uma estrutura própria porque vamos lá uma coisa é você ter sei lá o Luciano Huck o Marcos Mion com 80 mil funcionários ao redor fazendo tudo que você precisa a função deles naquele dia porque a gente sabe que eles preparam um programa com muito tempo mas eles tem tipo um programa e esse um programa pra eles apresentarem uma vez por semana olha o equilíbrio eles tem vários dias de trabalho por trás das câmeras para ter um dia na frente das câmeras com aquele pico de excitação a gente faz isso todo dia a gente faz isso no Instagram faz isso no TikTok faz isso no YouTube a gente encontra vocês e tem que estar nesse mood de vamos conversar vamos interagir vamos trocar então a gente vive uma sequência de picos de euforia muito intensos o tempo inteiro assim chega uma hora que o corpo pede o seu preço ele fala meu anjo você está vivendo na euforia você não descansa emocionalmente você está o tempo todo conectado você está o tempo todo fazendo coisas e produzindo coisas e pensando em projetos e aí não apenas pensa como grava esse projeto ou faz ao vivo cobra o resultado edita cobra um resultado olha a tristeza ontem eu passei horas estudando para fazer um Reels de Anéis de Poder eu quero fazer vários eu estou com uma sequência de conteúdos aqui que eu quero fazer depois da viagem que eu fiz agora que eu fiquei muito próxima da série dos atores então você ouviu muita coisa exato e eu quero compartilhar com as pessoas e aí eu fiz um Reels depois de horas de leitura pesquisa e tudo mais e esse Reels tipo flopou super no Instagram quando você vê esse resultado assim é o momento que você fica do tipo calma eu estou me dedicando do jeito que eu deveria estar me dedicando mas porque você se questiona você não acha que é o algoritmo você acha que é você e mais será que eu estou entregando algo que seja realmente bom para as pessoas verem só que essas respostas são essas perguntas são perguntas sem respostas pensa só a Homo quando ela tem a meta dela de produção de sabão em pó do mês ela é baseada em distribuição ela não é baseada em venda a gente tem que lembrar disso você produz o seu produto para que as pessoas em algum momento se interessem por ele e aí olha o que o mercado de influência faz com a gente que é esse mercado de criação de conteúdo e redes sociais ele faz com que a gente pense que o objetivo único da produção de um produto é a venda e que se você não vender você não tem um bom produto isso matematicamente falando faz sentido conceitualmente falando dentro do mundo corporativo isso não faz sentido posso destruir a sua linha de raciocínio pode claro você sabe da onde veio a marca homo da onde a marca homo é um como é que é o nome quando você separa palavras por letras assim você junta as letras não sei o nome da marca homo inicialmente era old mother old velha mãe coruja e a marca era uma coruja uma senhora coruja assim e as letras homo dão o formato do olho do bico e do outro olho que aleatório é uma face de uma coruja homo entende que coisa mais aleatória do mundo é isso aí mas eu fiquei muito pensando nisso assim como que os valores estão completamente invertidos e como que a gente não produz mais pelo motivo certo hoje em dia porque pensa só antigamente quando um filósofo vou pegar a área do panda para dar o exemplo quando um filósofo ele reunia uns amigos x para ele conversar todos esses filósofos que ficaram famosos eles não tinham tipo um super espaço de mídia eles não tinham uma conta no instagram com milhões de seguidores não existia isso eles não tinham um programa de televisão no domingo na globo não eles eram pessoas x que juntavam pessoas para estudar para questionar a vida para olhar a vida com outros propósitos para desafiar as regras sociais que eles estavam inseridas geralmente assim desafiar o senso comum é desafiar o senso comum e aí às vezes eles faziam isso com tipo dez pessoas e é isso e hoje são pessoas conhecidíssimas pelos seus questionamentos pelos seus escritos pelas posturas que eles tiveram perante um sistema que eles estavam inseridos e não eram pessoas reconhecidas pela quantidade de seguidores que eles tinham eram pessoas reconhecidas pelo que eles falavam pelo que eles pensavam pelo propósito das ideias deles existia duas formas de um filósofo ficar famoso na história da humanidade ou o estado como um rei por exemplo convidava esse filósofo para educar seus filhos sim ou ser um conselheiro ou ser um conselheiro do próprio ditador gente eu estou fungando que eu voltei meio gripadinha tá da viagem ou eles falavam contra esse lugar de poder e aí eles eram condenados e mortos e eles ficavam famosos do mesmo jeito é isso porque foi o cara que resistiu é se a gente pensar hoje como funciona os criadores de conteúdo existem pessoas que querem ficar famosas na internet só porque querem fama mesmo e pessoas que querem conversar sobre ideias que querem juntar pessoas para dialogar para conversar sobre ideias sim e é descontrolada nessa cadência que você falou a gente não junta dez pessoas para conversar apenas são milhares são milhares tem criador de conteúdo que junta milhões de pessoas é e às vezes dependendo da forma do que ele quer propagar com essa voz que ele nutre na internet ele caminha por um lado ele caminha para o lado da fama da paguejada forte mas aí porque eu vou me empolgando mas aí o que é importante de fato o que a gente nutrir um diálogo onde a pessoa tende a ficar famosa porque ela quer ser famosa ou o importante é realmente você bagunçar essa estrutura social com coisas que não nos agrada com coisas que não nos faz feliz tipo por que a gente não pode conversar sobre isso sabe exato por que a gente não pode falar do desagradar isso que você falou por exemplo de cancelamento de programas de séries né a gente fica desagradar fica mas parece que essa voz é calada com com nada né tipo tanto faz o que você pensa tanto faz o que você sente tanto faz se você fica insatisfeito não é tanto faz porque se a gente ficar desagradado com o final de D.O.I o resto da nossa vida e tiver centenas de milhares de pessoas desagradadas também com cada oportunidade que a gente tenha te mostra o nosso desagrado talvez o pensamento o mundo de como é gerido essas comunidades mude nossa quantas vezes a gente já não encontrou seguidores assim em algum lugar e a pessoa falasse tipo nossa eu gostava muito desse tipo de vídeo que vocês faziam por que que vocês pararam aí a gente explica tal quando tem alguma resposta tem alguma explicação e aí a pessoa fala nossa mas se um dia vocês pensarem em voltar por favor volta sim então isso tudo faz a gente pensar também não é uma coisa que fica alheia por exemplo tem um Tiago da taberna que sempre quando ele me encontra ele relembra das lives que a gente fazia de The Walking Dead sim que a gente desistiu porque a gente ficou infeliz é a gente começou a ficar infeliz e a resposta que a gente tinha da galera que assistia também era de infelicidade sim e a gente não queria nutrir um sentimento de infelicidade constante num trabalho que existia tanta energia nossa total total mas eu acho que mas ele fala exatamente isso que você falou ele falou poxa mas se você tinha pensado pensa bem eu ainda estou aqui não mas eu acho que assim a gente precisa muito olhar pra todas as coisas da nossa vida e duas coisas que a gente precisa ter resposta por que que eu estou fazendo isso e o que que eu espero disso eu acho que são onde estou e pra onde eu quero ir né são duas perguntas que a gente tem que se fazer sempre por exemplo e aí voltando pra viagem quando eu recebi o convite pra ir e eu descobri que eu ia sozinha eu falei pro Panda eu vou tentar fazer dessa vez uma viagem diferente uma viagem que eu não entre em desespero para criar conteúdo tipo óbvio que eu estava indo com uma marca e tudo mais e eu estou ainda criando conteúdo sobre isso exatamente porque tem entregas que a gente tem que fazer por conta da viagem que aconteceu as entregas foram feitas né tudo que foi acordado de fato com a marca foi feito só que a gente quer fazer mais a gente quer fazer mais e a gente quer fazer direito a gente não quer fazer qualquer coisa tipo no meio da rua gravando aleatório e aí eu falei pra ele eu vou tentar fazer diferente porque eu quero passear não apenas passeado tipo ah acaba ter perna sem trabalhar não eu quero ver as pessoas eu quero ver as pessoas vivendo porque uma das coisas que eu sempre ouço é nossa quando eu vou pra Salvador pro carnaval a energia é muito boa o clima é muito gostoso o sol de Salvador é uma delícia as pessoas de Salvador são muito legais e divertidas e tem uma vibe muito boa ou quando eu vou assistir o desfile de escola de samba no Rio de Janeiro a energia é muito boa e você vê todo mundo ali acontecendo e tudo então quando você vive essas experiências ou quando você vai num festival de música de cinema ou você vai num show ou num festival de cinema você tem ali interações sociais de pessoas que amam muito aquilo que tá acontecendo ali e é por causa desse amor e desse deslocamento das pessoas para estar ali naquele momento que a energia se faz e aí eu falei pro Panda tipo eu quero muito ver a energia de San Diego eu quero ver as pessoas vivendo a Comic Con eu quero poder sentar num lugar com o tempo e ver as pessoas de fato sendo nerds ali nas ruas de San Diego sim e aconteceu uma coisa muito engraçada porque San Diego é na Califórnia e é como se sei lá fosse no Rio de Janeiro é mais ou menos isso assim como se fizessem uma Comic Con em Copacabana em pleno verão sim é isso tipo fevereiro época de carnaval aqui no Rio inventassem de fazer uma Comic Con que é literalmente na frente da praia e que as pessoas saem da praia pra ir pra Comic Con e ficam andando queimadas no sol assim no dia inteiro é meio que essa energia de San Diego né e aí eu falei pra ele tipo eu quero ver as pessoas vivendo aí eu tava no elevador do hotel eu ia falar aeroporto do hotel eu tava no elevador do hotel e aí entrou um cara e aí ele elogiou meu perfume aí eu agradeci falei que era rosas aí ele começou a falar pra caramba assim de pessoas e San Diego e energia e perfumes e cheiros e de tudo quanto é canto e não sei o que e aí eu falei você é da onde? aí ele falou eu sou daqui da Coronado Island que é uma ilha que fica tipo como se fosse Niterói é literal San Diego literalmente como se fosse Rio de Janeiro e aí a Coronado fica tipo a uma ponte de distância ou você pode atravessar de barca gente Rio de Janeiro Niterói Rio de Janeiro Niterói e aí eu falei ué e você tá aqui em San Diego porque tipo ele poderia ficar indo e vindo né ele falou é porque meus amigos são nerds eles vieram pra Comic Con mas eu vim pra tipo pegar gente três pessoas e pegar gente eu falei que bons planos não é mesmo de vir pra uma Comic Con pra que você quer ir na Comic Con pegar pessoas eu sei que tem pessoas aqui na Comic Con do Brasil na CCXP que fazem exatamente isso que vão pra CCXP pegar pessoas não julgo tá tudo certo curta a sua vida do jeito que você tiver que curtir mas eu achei engraçada essa interação dele porque o cara tava tipo todo queimado de sol sol da Califórnia que é tipo esse sol que vocês nem tão vendo tanto aqui porque tem um blur acontecendo aqui mas eu estou descascando no nariz tá eu estou descascando de tanto sol exato e o cara tava tipo curtindo a vida doidada no meio da Comic Con do San Diego e era isso que eu queria ver eram pessoas assim que eu queria sentir sabe falar do tipo caraca olha essas pessoas elas estão tipo elas nem entraram na Comic Con do San Diego elas estavam na rua vivendo aquele momento e aí eu tive momentos assim de sentar numa sorveteria que vocês viram no primeiro vlog e eu fiquei ali jura eu fiquei umas duas horas sentada naquela sorveteria admirando as pessoas vendo crianças passando vendo famílias interagindo vendo cara a Califórnia é tudo liberado né gente tudo que vocês imaginarem é liberado na Califórnia sim e as pessoas vivem a Califórnia no seu máximo de plenitude de liberação das coisas assim então é uma cidade muito intensa nessa liberdade política e social ela é muito intensa também e as pessoas vivem essa intensidade e aí eu consegui passear por lugares eu consegui conversar com pessoas locais eu tava até contando pro Panda que eu parei na frente de uma loja que tinha uns uns vitraisinhos e uns lustres que parecia alguma coisa árabe alguma coisa assim mas eu gosto muito dessa estética né e aí eu fiquei ali muito tempo parada olhando pra loja porque tinha umas velas e aí tinha um cheiro delicioso as velas e tal tudo muito bonito assim e aí quando eu virei que eu gravei e tal aí eu virei assim de costas pra loja os três tinham três caras sentados assim na frente da loja tipo num tablado que tinha na calçada e aí eles riram e me cumprimentaram e agradeceram e aí eu agradeci eram os donos da loja e era tipo família sabe a galera que veio sei lá da onde trouxe o negócio da família pros Estados Unidos era mais ou menos essa vibe e quando que eu teria tempo de fazer isso se eu tivesse desesperada correndo de um lado pro outro quando que eu teria tempo de observar a cidade as pessoas os movimentos o sol a energia daquele lugar se eu tivesse com um milhão de compromissos lotando o meu dia inteiro intensamente pra entregar 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 verdade quantas vezes a gente viaja pra entregar coisas e simplesmente não vive aquele lugar eu lembro que a gente foi na New York Comic Con em 2019 e na época a gente foi com a ingresso.com e aí a gente foi pra cobrir os quatro dias de Comic Con com eles então a gente foi a painel fiz entrevista aconteceu um monte de coisa mas nos outros dias a gente ficou dez dias em Nova York nos outros dias a gente ficou fazendo passeios para gravações porque a gente tinha gravações planejadas pra fazer a gente passou dez dias em Nova York e não conheceu Nova York vocês tem noção do que é isso? só entregamos pra justificar a ida a ida entende? então pra gente sempre foi muito assim como que a gente pode transformar isso em trabalho para justificar estarmos aqui e essa frase por si só ela é errada em vários sentidos ela é errada mas a gente só percebe hoje exato mas ela é errada porque a gente foi ensinado a pensar assim quando a gente está na escola a gente está na escola pra gente poder ir pra faculdade então a gente tem que estudar numa escola boa tem que se dedicar tem que tirar nota boa porque senão a gente não vai passar rápido no vestibular então a gente estuda anos 17 anos quase da nossa vida pra estudar para ir pra faculdade estudar mais aí no momento que a gente entrar na faculdade qual é o objetivo? se especializar em alguma coisa para encontrar um bom emprego para ter uma boa qualificação profissional e ser o melhor naquilo você tem que ser o melhor e aí quantas pessoas no meio da faculdade e aí me incluo nessa tipo adoro ter feito administração amo a minha faculdade mas no penúltimo no último período eu fui até a minha mãe e o meu pai e eu falei eu acho que eu não quero fazer administração mais tipo eu estava quase terminando a faculdade e eu falei eu acho que eu quero fazer gastronomia porque eu queria cozinhar eu amo cozinhar então eu queria cozinhar de trabalho eu queria fazer arte com a comida tipo ter um restaurante você queria fazer arte com algo que você ama com algo que eu amo e eles falaram não você está louca você estuda numa universidade federal agora você termina e aí eu terminei não estou recriminando eu entendo que como pais eles têm preocupações tipo como que eu abandono uma faculdade federal no último período para ir para uma particular fazer gastronomia que não existia em federal nenhuma naquela época então complicar eu acho que ainda não existe em federal não sei não tenho certeza mas eu não abandonei a faculdade e aí eu fiz a faculdade de administração e eu lembro que quando eu terminei a faculdade eu terminei tipo em março a faculdade federal né tem negócio de greve essas coisas terminei em março colei o grau meu pai trabalhava viajando na época né ele ficava a semana inteira fora eu lembro de um dia durante a semana assim eu liguei para ele chorando e eu falei pai aí ele que foi eu falei eu não sei o que eu faço da minha vida eu já trabalhava eu já estava trabalhando compando inclusive e aí eu falei eu não sei o que eu faço da minha vida aí ele como assim você não sabe o que você faz da sua vida eu falei eu estudo desde os três anos o que eu faço agora não tem mais propósito na minha vida eu fiz faculdade eu estou trabalhando acabou era isso que eu tinha que entregar para o mundo esse era o meu propósito de vida escola faculdade tudo mais e aí o meu pai do auge da sua sabedoria também inserido no universo da administração falou faz uma pós-graduação não seja por isso vamos resolver isso agora se a falta é falta de estudo continua estudando vamos fazer uma pós-graduação e aí eu fiz uma pós-graduação em gerenciamento de projetos que é mais genérico ainda do que administração e aí eu passei dois anos fazendo uma pós-graduação e quando eu terminei aquela pós-graduação eu fiquei assim gente e agora? o que a gente faz da nossa vida além de entregar 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 a gente entrega como criança a gente entrega como adolescente a gente entrega como jovem adulto aos 20 e aí você fica cara o que acontece para onde eu estou indo eu estou girando essa roda com qual objetivo eu posso sofrer um acidente amanhã e morrer alguém vai lembrar que eu tirei 10 em matemática na terceira série? não vai meus anjos não vai se eu morrer amanhã vocês não vão me lembrar de mim falando nossa mas aquela publi que ela fez do prime vídeo foi muito legal não é isso que fica sabe qual é o nome disso? é ser afetado pelo sublime eu estou afetada eu estou muito afetada você sabe você sabe o que significa sublime? é algo além de tudo e de todos é quando por exemplo você está na frente do oceano criancinha e aí você olha ele e fala é grande demais e aí você é impactado por isso porque dentro da sua casa eu estou impactado assim com a vida então exato e aí você olha por exemplo para o espaço você fala é absurdamente gigantesco e aí você se vê nessa de contemplar algo grandioso demais que é a vida sim e pequeno demais na existência você é pequena é muito pequeno e isso é ser afetado pelo sublime sabe eu acho que quando colocam na nossa cabeça que existe tópicos de coisas para você viver fazer na vida para atingir um propósito e o propósito é sempre o próximo passo e depois desse passo tem sempre um próximo passo peraí o quão grande é essa existência e aí você tem duas opções ou você é impactado negativamente e fala cara peraí eu preciso fazer muito para ser tão grande quanto é a existência ou você olha e admira a sua pequenez é isso minimalista estou aqui curtindo cada segundo da minha vida porque não importa o quanto você faça não importa a pessoa que atingiu um grau de vida um bilionário um gênio um escritor um profissional não importa ele ainda é do mesmo tamanho que você como ser humano é exatamente isso gente eu andei de tesla pela primeira vez com um cara que era aposentado da marinha americana mas quando eu entrei no tesla foi a primeira vez que eu entrei num tesla e a gente ouve muito falar do tesla não é todo mundo que anda de tesla todo dia desculpa na califórnia parece que sim mas aqui no brasil não estamos tendo essa regalia do universo e aí eu entrei no tesla e aí eu sentei assim aí o moço falou boa noite tal boa noite não sei o que eu falei eu vou pro restaurante tal tá bom aí enquanto eu tava indo assim logo no comecinho da viagem eu falei isso é um tesla né tipo era tava escrito aí ele sim aí eu falei é minha primeira vez num tesla e a amiga de novo sozinha feliz no tesla aí ele então curta sua viagem no tesla e pode explorar tudo olha o painel olha o painel aí ele ficou me explicando as paradas do painel que são super diferentes vocês vão ver no vlog porque aí eu andei em várias teslas aí eu fiquei compulsiva abusou abusou todo uber era um tesla mas isso é natural tem muito tesla lá realmente é tipo é o uber de como é que fala aquele carro que mais tem no uber gente esqueci o nome tem um carro que sempre tem no uber vários e aí um toyota não sei o que corola sempre não nem é corola é um outro toyotinha assim toyotinha mas aí o cara ficou explicando tipo o painel e o vidro eu gravei vocês vão ver no vlog do passeio que eu fiz nesse eu gravei porque nesse dia do passeio o cara tipo viu que eu tava gravando pela janela coisas da paisagem e tudo mais e aí ele pegou um negócio de celular e colou no teto e aí ele falou se você quiser você pode botar seu celular aqui e deixar ele gravando e aí eu fiz um time lapse da estrada pela frente caraca muito legal e aí eles são muito assim mas por que eu tô falando isso porque geralmente se eu tivesse muito tipo alucinada da produção e da entrega da produção e da entrega juro pra vocês que eu ia entrar no carro no celular e ia ficar trabalhando nem olhar em volta é verdade eu não ia viver porque é isso que eu faço geralmente mas por que eu falei essa mensagem da minha trajetória de quando eu tive a conversa com meu pai e fui fazer pós-graduação e tudo mais porque quando eu terminei a pós-graduação e aí eu já tava inserida numa empresa que tinha plano de carreira e que eu podia seguir minha vida eu podia estar lá até hoje quase que eu derrubo o negócio aqui eu podia estar lá até hoje eu criei o Coxinha Nerd porque eu pensei não é possível que eu vá viver produzindo 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 pros outros e essa produção não sou eu a planilha que eu faço aqui não sou eu e não é pra você né o atendimento que eu faço aqui pras pessoas na área de recursos humanos que era onde eu trabalhava no início não sou eu depois eu fui pra planejamento de navio gente eu planejava placa de aço no porão do navio e isso não era eu era pra empresa era pro porto era pro sei lá pro comandante do navio pro armador pra sei lá quem então nada era pra mim que eu tava produzindo como ser produtivo pra você e aí eu criei o Coxinha Nerd porque eu pensei cara eu preciso ter um lugar que eu consiga ser eu pura me expressar sem nenhuma influência externa tipo sou eu compartilhando meus pensamentos isso foi em 2011 a gente tá em 2024 e quando eu olho hoje pra forma que as pessoas estão vivendo na criação de conteúdo eu penso que praticamente ninguém tá fazendo algo para si mesmo tá todo mundo servindo servindo a roda do algoritmo servindo a roda de seguidores servindo ao mercado de publicidade servindo ao mercado de marketing servindo 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 eu fiquei eu fico muito incomodada quando eu vejo uma pessoa falando assim ah é eu vou passar manteiga no meu no meu pão e eu uso essa manteiga aqui ó eu uso o quali aí a pessoa fala mas não é publi não tá tipo você não tem que sinalizar a não publi você tem que sinalizar a publi a publi é o desvio padrão da sua vida o restante é a sua vida é vida e você não tem que notificar se você encontra uma amiga na rua e ela fala nossa sua calça é tão bonita da onde é aí você fala ah é da C&A sei lá aí a sua amiga nossa que legal vou lá ver se eu encontro uma do meu tamanho nessa cor que eu gostei bastante não sei o que você não avisa a sua amiga que não é publi não é publi não hein você não faz isso entende isso não faz parte de nós nós somos seres sociáveis que a gente precisa não apenas interagir entre nós mas interagir com a gente mesmo e a gente tá perdendo absolutamente todas as camadas disso é eu encontrei vários criadores de conteúdo na San Diego Comic Con e tem uma criadora de conteúdo que eu não vou falar o nome que ela é muito minha amiga eu encontrei com ela no primeiro dia e encontrei com vários criadores a gente saiu pra jantar todo mundo offline feliz e contente que a melhor coisa que tem enquanto criador de conteúdo em alguns momentos é ficar offline então a gente conversou muito a gente varou a noite conversando foi maravilhoso e aí em um dos dias de painel da San Diego Comic Con ela saiu do painel do meu lado ela andou no corredor do meu lado eu tava olhando o pavilhão porque eu tinha ido na San Diego Comic Con em 2019 e eu não lembrava da estrutura estética do pavilhão então eu fiquei observando bastante quando eles acenderam a luz pra acabar o painel eu fiquei olhando porque eu fiquei cara, eu não lembro daqui sabe por quê? eu fui pesquisar ali as imagens da nossa Comic Con de 2019 você tava gravando o tempo todo o tempo todo você viveu o painel lá da Comic Con através do celular através da tela do celular e aí eu saí olhando em volta e aí essa minha amiga amiga ela veio andando do meu lado e ela tava assim ó que ela tava trabalhando e aí ela foi ela andou pelo corredor do painel comigo a gente saiu pela porta do painel porque já sai direto na rua né a gente saiu da porta do painel e ela aqui ó ela não levantou a cabeça ela não me viu a gente andou por uns 10 minutos uma do lado da outra e eu falei cara, não vou falar com ela porque faz parte do meu experimento não falar com ela entendeu? porque eu estou vendo as pessoas eu estou olhando a minha volta eu não tô no celular psicopata da criação de conteúdo e ela saiu quando chegou do lado de fora eu parei ela também parou só que ela não parou comigo ela parou um pouquinho distante de mim porque ela tava realmente trabalhando então ela só tava saindo no fluxo e quando saiu ela parou pra terminar o que tava fazendo ela ficou digitando eu ainda fiquei um tempinho olhando pra ela não quis incomodar mesmo propositalmente e fui embora mas era uma pessoa que me conhecia que era amiga que estava ao meu lado e não me viu que eu estava e não viu que eu estava ao lado dela não só você né ela não viu nada nada e aí eu fiquei pensando assim gente quantas vezes eu fiz isso na minha vida quantas vezes eu não vivi porque eu estava servindo alguma coisa mas sabe o que é interessante nessa nossa parceria de trabalho e de vida e de casamento eu assumi esse papel é tanto que as pessoas falam poxa mas só a crise aparece nas redes sociais porque eu o panda tá sempre vivendo eu tô sempre olhando a vida isso me deu gosto por estudar filosofia porque eu falei cara existe uma parada mais aqui que não tá no celular sabe mas é por isso que foi legal essa viagem agora que eu fui sozinha porque eu fiz isso propositalmente comigo mesma durante a viagem o panda aqui trabalhou mas não que ele não trabalhe só que ele trabalhou o meu trabalho também e aí quando eu cheguei ele estava exausto ele falou tipo eu tô muito cansado mas muito cansado porque ele editou vlog ele cuidou de todas as coisas que ele já cuida na casa o pó de estreias mais as coisas deles ele editou o pó de estreias fez reunião fez reunião ele fez a live de casa do dragão ele fez todo o esquema de linha porque o que que acontece a gente é diferente na nossa criação eu dificilmente anoto coisas pra falar eu sou muito espontânea o panda precisa de uma organização é pra ele fazer as coisas coisas que eu não preciso é como a forma que eu estudo eu anoto muito enquanto leio eu faço anotações enquanto eu leio não faço anotações enquanto vejo uma aula não faço anotações enquanto vejo um filme uma série ele vai anotando coisas e aí foi muito legal porque ele viveu um pouco do meu estresse da vida do dia a dia de dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo e tudo mais e eu vivi um pouco do que ele faz que é ver a vida acontecendo sem me cobrar de nada e ele ficava reforçando muito isso relaxa tá tudo bem depois você cria vai olhar tipo fiquei sei lá meia hora olhando o leão marinho apaixonada inclusive teria alguns em casa se eu pudesse aliás eu tenho um Beto não sei se vocês conhecem mas eu teria outros porque eles são muito fofos vocês também vão ver no vlog então assim olhe pra sua vida veja o que você tá fazendo veja se você tá entregando pro mundo partes de você que nunca mais vão voltar pra você porque uma coisa é você servir e todos nós servimos a gente serve a família a gente serve aos amigos a gente serve ao trabalho a gente serve a nossa comunidade tem gente que serve a Deus que serve na igreja tem gente que serve voluntariamente a gente serve nós seres humanos somos seres sociáveis portanto a gente aprende a servir muito jovem quando a gente é criancinha que a gente ouve a nossa mãe falando respeito aos mais velhos vai cumprimentar sua avó já falou com seu avô isso é a gente aprendendo o ato de servir mas quando você serve pro outro o tempo todo pra que que você serve pra si? você esquece de você então eu sei que tem muitas mães que assistem a gente aqui no youtube eu sei que ser mãe é uma dádiva é um presente é uma coisa que ninguém nunca vai entender só quem é mãe sabe mas eu também vejo muita mãe falando sempre que não tem tempo que não consegue ter um tempo pra si mesma que tá sempre fazendo coisa pra casa pros filhos pro marido pra esposa seja lá o que for as pessoas estão sempre servindo né mães mulheres estão sempre servindo os homens tem uma obrigação diferente das mulheres porque eles são ensinados diferente das mulheres sirvam a si mesmas eu não tinha tempo pra fazer nada pra mim olha que loucura antes de viajar eu falei pro panda eu quero toda sexta-feira separar uma hora duas horas da minha sexta-feira pra fazer coisas pra mim tipo pra fazer minha unha que é uma coisa que eu não não tenho o hábito de fazer e eu fiz minha unha eu vou fazer essa semana de novo estou muito feliz é tipo pra fazer uma massagem no cabelo pra ir dar uma volta na praia eu quero fazer algo pra mim pegar meu livro e ir pra pra praia ler cara duas horinhas em um dia da semana sirva-se numa viagem tira um tempo e sirva-se olhe pro mundo com os seus olhos e sinta o mundo com as suas sensações porque isso faz tão bem pra gente porque senão a gente vai morrer e na nossa lápide vai estar escrito aqui já escrito se queira serviu muito bem obrigada não é pra isso que eu tô aqui eu preciso olhar pra mim também né então essa é a mensagem que eu queria deixar pra vocês no dia de hoje sirva-se daquilo que te faz feliz que te faz bem não precisa ser todo dia compulsivamente pode ser cinco minutinhos de um dia ouça uma música que você gosta que seja apenas para se ficar feliz sirva-se e seja feliz e seja feliz com você mesma porque eu acho que eu tô numa fase da minha vida que tudo que eu quero é resgatar tudo que me faz feliz e ter momentos em que eu estou servindo a mim mesma e eu desejo exatamente a mesma coisa pra vocês beijos beijos e a gente se encontra em mais um papo muito em breve tchau tchau